Música O vice-prefeito de São Sebastião, Wagner de Oliveira e outras cinco pessoas foram conduzidas nesta quinta-feira para prestar depoimento na delegacia da Polícia Federal. Eles são acusados de pescar em área proibida no arquipélago de Alcatrazis. Segundo a polícia, todos pagaram fiança e foram liberados. A assessoria do vice-prefeito não se manifestou ainda sobre o assunto até o fechamento desta edição. Um idoso de 82 anos morreu ontem à noite depois que um incêndio atingiu a casa onde morava no bairro Jardim Paraíso, em Jacareí. Um vizinho percebeu a fumaça e acionou o corpo de bombeiros. A perícia também esteve no local, porém ainda não se sabe as causas do incêndio. Hora da gente conferir como deve ficar o tempo nesta sexta-feira. Uma frente fria está parada no sudeste do país. É esse fenômeno que mantém as condições para chuvas sobre o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Mas o tempo abafado continua. As máximas chegam aos 26 graus em Lorena, Cunha e Jacareí. 27 graus em Taubaté e 28 graus em Ubatuba. Na quarta reportagem sobre São Sebastião, você vai conhecer os projetos de saneamento básico que pretendem elevar os índices de tratamento de água e esgoto de algumas regiões do município para 100% até o fim do ano. E esse é apenas um dos investimentos anunciados pela administração que promete melhorias em vários pontos da cidade. 46% da água e esgoto de São Sebastião são tratados. Mas obras de ampliação da rede coletora deverão aumentar esse índice até o final desse ano. Oito bairros da costa sul e norte vão ser atendidos pelas melhorias previstas. O investimento total da prefeitura é de 45 milhões de reais. São Sebastião tem 110 quilômetros de praia e na alta temporada recebe mais de 150 mil turistas. A cidade se depara com o desafio de tratar a água e esgoto desses visitantes e também da população local. Aqui na costa norte, a meta é ampliar o saneamento de 30% para 100%. A Sabesp vai construir cinco estações de tratamento na cidade. Além disso, o secretário de Habitação e Planejamento diz que outras melhorias estão em andamento. Nós assinamos agora, a prefeitura assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal, com o governo federal, que é o PAC-2, no valor de 46 milhões, contemplando empavimentações a costa norte e a costa sul do município. Já na costa sul de São Sebastião, será inaugurado um hospital com 65 leitos no início de 2013. A obra, em andamento no bairro de Boiçucanga, custou 12 milhões de reais. Também vamos criar um ginásio na costa sul, lá em Juqueí, um ginásio de esportes também ali no bairro da Costa Norte, que é um terreno que está abandonado há anos lá, denominado até Paliteiro, porque cravaram as colunas e largaram lá. Então, o prefeito conseguiu uma verba junto ao governo federal e vai elaborar lá um ginásio. Nós estamos também com a Orla da Enseada, que vai ser um espaço não só para os munícipes, turistas, mas dedicado também uma ala ali para os praticantes de kitesurf. A nova rodoviária do município, que há 30 anos não tem investimento nenhum, e é onde nós recebemos todos os turistas, as pessoas que vêm e vão para dar mais conforto. Você já comprou seu ovo de Páscoa? Eles estão mais caros esse ano. Daqui a pouco, dicas de como driblar os preços altos. A gente volta já, agora 1h07. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho